Então, aí quando foi a luta do Charles, eu fiquei meio assim... É, porque eu vi que na parte da trocação... Assim, ele é bom também, por causa que ele treina com o Diego Lima e tal. Assim, a chutebox é uma... Mas aí eu falei, caraca, mano. Aí eu comecei a ver que na trocação ele tava... Ele tava dando uns jab bem, tava conseguindo entrar avançando, mas aí eu falei, caraca, mano. Fiquei preocupado. Acho que o Charles eu acompanho ele há muito tempo. Nossa, há muito tempo mesmo. E eu vi a evolução dele na trocação. A história dele é bonita também, né, mano? É da hora também a história dele. E a evolução dele na trocação é nítida, tá ligado? Só que ele ainda recebe... Ele engole muitos golpes, tá ligado? Ele recebe muitos golpes. E aí ele tomou uns três do Dustin Poirier. Eu falei, nossa, não vai, Charlinho. Não cai, não. Aí ele caiu. Eu falei, pô, já era. Aí no segundo round ele conseguiu quedar o Dustin. Nossa, ele judiou, hein? Eu falei, como que não abriu a cara do Dustin Poirier? Só cotovelada violenta e não abriu. Acho muita vasilina. Caraca, não abriu. Filha da mãe, não abriu, mano. Você colocou vasilina demais, que negócio é... Que entrava, né? E o Poirier tem um Gil bom. Tanto é que o Charles não saiu da guarda. Só que você viu o que ele falou depois? Ele falou assim, meu, eu não ia rolar com o Charles. Não dá. Ele tem muito medo, os caras... Tipo, deixou aquilo ali, né? Marcado, né? Ficou marcado, né? Todo mundo tem medo do Charles. É, por isso que agora ele tá melhor na trocação. Porque eu acho que pra um atleta no UFC que é muito bom de chão, deixa a parte em pé a desejar. E aí os caras ficam muito preocupados com o chão. Mas o Charles tá muito bom em pé agora. E agora o cara fala assim, se eu ficar em pé, eu vou tomar pau. Se ficar no chão, eu vou tomar pau. O que eu vou escolher agora? Mas, meu, já começou a dar aquele ânimo. Na hora que eu vi ele subindo pras costas, eu já falei... Mochilou, né? Foi muito rápido, meu. Nossa, muito rápido. Você viu que ele soltou e fingiu que ia soltar pra ele mudar a posição do braço. Ele já foi e puxou. Já pegou. Aí pegou. Já, você já era. Eu pensei que ele ia fazer aquele que ia jogar pro chão. É, que nem o... Ele fez no primeiro. O Chandler, né? Mas ele fez também na primeira luta dos dois. Lembra? Ele fez, ele puxou ele pro chão. No segundo round. Na primeira luta foi que ele jogou... No primeiro round, você tá falando? Não, na primeira luta. Na disputa do cinturão. Porque eles nunca lutaram antes. Já, já lutaram, já. O Dustin, ele? Não, foi contra o Michael Chandler. Que ele aconteceu isso. É que o cara jogou ele pra trás, ele caiu... É. Foi no disputa do cinturão. Foi no cinturão. Aí ele... Você lembra, né? Que foi pro show. Nossa, foi bonito pra caramba ali. Ah, eu vi o Charles falando sobre isso aí. Ele falou assim, ah, no vídeo ficou muito bonito. Mas, tipo, em efetividade não dá nada o que ele fez, tá ligado? O cara só saiu... Jogou pra trás assim, caiu. Mas, o Charles nas costas ali deve dar um medo, hein, mano? Nossa. É tipo ele, Demi Amarro. Demi Amarro, Jacaré. Jacaré. Jacaré, nossa. Você esquece. Cabib. Cabib, meu Deus. Eu acho que... Dá pra fazer uma frota. Se o cara monta assim, sei lá, mano. Acho que eu penso que eu vou morrer, tá ligado? Deve doer muito uma cotubilada no chão, mano. Não, acho que deve ser horrível você... Querendo ficar sofocado, querendo... Nossa, então, você imagina... É hora de dar tchau. Hoje não vamos. Hoje não vamos. Pega meu braço, vai. Hoje deu ruim. Hoje deu ruim, hoje deu ruim. Falando esse negócio de pega o braço, lembra que o Minotauro, na época, ele não bateu, né? Não bateu. E quebrou o braço. Mas será que vale a pena, mano? É que ele falou uns bagulho lá. Ele foi contra o Frank Mir. Ele falou assim, que ele não ia bater nem ferrando nesse DJ aí. Porra, quebrou o braço. Foi Kimura ou foi a Americana que ele tomou? E você já viu a história dele? Ele já foi atropelado. É, caminhão arregaçou ele. Ele corria atrás de caminhão. É, caminhão arregaçou ele. Esse daí, mano, é o Highlander, tá ligado? Esse é aquele... Realmente existe sete vidas. Mas tem uns caras em luta assim que falam, mano, como você não morreu, velho? Não, a história dele é, mano... Ele correu atrás de caminhão, caminhão atropelou ele. Atropelou ele. Fala, caraca, mano. Quem que te bate agora? Colocou a cabeça no lugar, perna no lugar. Montou tipo um Megazord, tá ligado?